Deixa eu te falar, moça, agora você precisa me pagar, terminamos o trabalho, ficou ali, moça. Moça, tem que pagar. Cortar de fone. Ficou com o fone. Ah, agora é a mão? Eita, escolheu um black. Que cor é essa? Eu tenho que pintar essa. Tá aí. Apertar? Você sabe que vai ficar mais caro, né, quando é pé e mão. O que? Não, meu filho tá de preto não, tá doido. Uai, ela é roqueira. Não, preto não. É Everla Vini, não é, meu amor? Preto não, pega outra cor lá. É, pega outra cor. É roqueira. Pega outra cor. Pega outra cor, Everla Vini. Deixa eu ver. Oi, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau. E aí, meu filho também.